o trabalho aqui tem galera postos acompanha vai natasha 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 é coisa que nem precisa a mãe do facão abrindo o peixe pode mudar o sexo na hora do nascimento ela tá botar o fuzil no peito patrão ô patrão como é que mira com a mira patrão tô novo no clima patrão eu sou novo no clima patrão sou novo no clima patrão é sério mano já estamos atrasados seus arrubados foi mal patrão ô patrão ô patrão ô patrão ô patrão eu tô estendendo aqui tá funcionando não hein a bola vem mastigada hein doutor vai engasgar o fuzil na hora do assalto hein espenta a goiabada aí meu amor muita bandido periculoso tá é se eu tiver algo pra falar de você eu vou falar da sua frente minha vida não sou da minha frente não não fala da minha frente não faz o seguinte o que você deixa pra frente é o seu rosto pra mim você vê descosta que eu puxo o seu cabelo valeu não tá bom tranquilo é assim mesmo que eu gosto não e se ficar falando vou dar tapa na cara tá vai me engasgar também botar tua palma málucão terá algum problema aqui irmão terá algum problema terei tem nada patrão pode olhar que eu vou nem olhar vou nem olhar pode ficar à vontade aí irmão só um rapidinho hein bicho calma aí coisa rápida coisa rápida e aí não tirou no morro aí pai pistola né é aí o cara quis tá tranquilo paz aí ó não fazia que oíxi por um quanto foi foi um coisa uma do povo força colo do lulu cinco cacau do céu em Cacau, eu lhe comeria fácil Não conta pro Strunk, por favor Eu já abafei contigo, tá? Juro que foi só pelo calor do momento Que eu fui campeão agora E eu sei que você me daria, porque eu matei vários Seu namorado matou só um Pode ser sincero pra tu, cara Acho que vai ser Strunk é um casal que é igual a Qual o nome dele? É igual o Crebão e a Branca É igual o Crebão e a Branca É igual a Kedjubilula, vocês aí também Caso é que a gente zoa um com a mulher do outro Os caras sabem que não vai dar em nada Entendeu? Não, é por isso Calma, calma, não se joga assim, interesseiro Cala a boca É porque o parceiro matou 6 que você precisa Porque é ele, né, irmão? Fala, meu irmão Dá um abraço aqui, mas não É meu melhor amigo Esse cara é só mulher aí Foda-se Que isso, filha da puta Tomara que teu carro quebra, eu não arrumo Vai, pode falar E eu acabei, né, escorregando na sereia, né E essa moça que tá exatamente ao seu lado Minha sereia Abra aqui, por favor, me ajuda Doutor, eu vou resumir logo Você tá começando a escolher as suas na perna Vou tá limpando aqui Abra a porta Só o tratamento aqui, Doutor Pra resolver o negócio ali Não conta pra ninguém não, tá? Ei, irmão, você tem como você parar de falar Você é o filha da puta? Quê? Eu vou ter medo, eu vou ter medo Não, eu quero puxar a arma Caraca, tá porra Desculpa aí, irmão Aí foi, doutora, tamo junto, tá? Me ama Perdão, irmão Eu, eu acho que foi pra você já, né? Eu sou afeno Ele ama quem, porra? Ele me ama, cara Oi, doutora, não, eu tô de boa Aí, nossa, velho Calma, calma Calma, 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 galera Minha mulher voltou Eu peguei meu rumo de bola Calma, galera Só tem uma médica Porque a outra tá ali Querendo fazer a coisa com o meu amigo Vamos no baile aqui ainda, tá? Mó paz Olha o meu lá, metendo bala O meu lá, metendo bala Matou, caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Vou tirar foto do corpo dele Vou tirar foto do corpo dele Caralho Não, não, já pegou Joga aqui no meio do baile Joga no meio do baile Solta no meio do baile Tá no meio do baile ele No meio do baile Pode soltar, pode soltar Pode soltar, Ruz Solta, Ruz Solta, Ruz Melhor gestão, caralho Melhor gestão, caralho Pra tu não aprender a passar de elo mais aqui, porra E o Pink desmai daqui, mano Junto com os pênis Peraí, passou uma barca lá atrás Vou meter bala, hein Vou meter bala, hein Sai da rua, hein Sai da minha rua, hein Glock na cintura Cupertão de Robocop Nós tá em outro patamar Golpla 2019 Olha o BX Pega a cintura do homem A mulher dos alemão Vem aqui pro oito Vem entenderam Hoje é maluquice Hoje é maluquice Hoje é assultação Se parar na frente da viatura Vai dar ruim Vou pegar o motor desse ele aí, meu Vou pegar o motor Leva o lado pra da vela Me pega, me pega, meu Me pega Sou eu, seu cujo Vou pegar a munição, mano Acabou Acabou a munição também Acabou a munição